Bom, mas tem outras dificuldades que você pode imaginar, que é, meu avô, eu não tenho dinheiro para contratar colaboradores, funcionários, não dá para contratar funcionários, então eu não consigo resolver, não consigo criar uma empresa automatizada porque não dá para ligar um botão para ela rodar, de fato não dá, empresa automatizada passa por você trazer colaboradores para lhe ajudar. Então, se você não tem como contratar colaboradores, você, de novo, isso provavelmente é uma limitação mental, é uma forma de pensar que lhe limita a dar um salto maior do crescimento, mas se você tem esse pensamento, você dificilmente vai chegar muito longe.